Uma camada sobre a outra Diferentes são os planos interligados E alimentados pela mesma força Estamos separados nesse instante Porém distantes de um fim comum Atraídos e fissurados Será melhor que a carne para esse plano perder E testamos os instintos Ganançar pelo poder Poder sem ter ganância Ganância e poder sem ganância Ganançar pelo poder Poder sem ter ganância Ganância e poder sem ganância Difícil compreender O invisível Isolados Podemos sentir a ligação Se afroxam os lágrimas Se afroxam os lágrimas A ponte entre os planos Tem a missão De interligar De interligar Onde inferior A ponte A ponte A ponte A ponte A ponte E a ponte